E aí pessoal, beleza? Eu sou o M1 e estamos com mais um vídeo de Final Fantasy Burbix View Hoje vamos falar da Luna Freya, personagem incrível de Final Fantasy XV Mas antes de falar dela, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo Espero que você curta nossos vídeos Clique em se inscrever e no sininho, assim você recebe as notificações semanalmente Agora em dezembro vai ter muito vídeo legal de Final Fantasy Burbix View Também dá uma olhada na nossa playlist Geek Fantasy Você vai encontrar muitas dicas de Final Fantasy Burbix View Com certeza vai te ajudar a ir bastante no jogo, tá bom? E vamos lá, falar da Luna Freya Esta personagem é uma personagem de suporte Ela é uma buffer, então ela ajuda o seu time a ficar melhor E ela é uma personagem que tem benefícios se equipado com Leviathan Olha só que interessante Geralmente a gente tem uma arma, um equipamento que dá bônus para o personagem E a Luna Freya é claro que tem uma ligação com Leviathan Se você não jogou Final Fantasy XV, tá perdendo um jogão, um jogo muito bom Dá uma olhada, tenta jogar porque é um jogo bem interessante E aí você vai saber porque ela tem ligação com o Leviathan Vamos falar do Trust Reward dela Luna Freya's Necklace Aumenta MP mais 75, defesa mais 24, magia mais 24, spirit mais 52 e mais 20% de spirit Também aumenta 30% da resistência de água Super Trust Reward Aumenta o dano da evocação mais 50%, resistência de gelo, raio, água e terra também aumenta mais 50% Bem interessante Achei o Trust e o Super Trust muito bom para ela Funciona muito bem com ela Vamos falar de combos O combo ela faz combos só com Float Mas ela não é um personagem para você dar muito ataque O foco dela realmente vai ser ajudar o seu time a ficar melhor E não muito atacar Mas ela tem aí algumas magias de água que vão ajudar você E aí o Float faz o combo Limit Break, Power of the God Ele dá dano mágico vezes 24 em todos os inimigos Claro que usa a base de spirit Aumenta ataque, defesa, magia e spirit mais 200% para todo o grupo por 3 turnos Aumenta a resistência de gelo, raio, água e terra mais 80% para todo o grupo também por 3 turnos Como eu disse, ela é muito boa para aumentar os status do seu time Então ela vai servir aí para dar um upgrade momentâneo Quando você estiver em uma batalha bem difícil Eu acho que essa personagem é uma personagem indicada para se colocar como buffer Como suporte Destaque de habilidades Vamos falar da Double Oracle Que é nada mais que a habilidade que permite ela usar duas skills Duas habilidades por turno Temos Benevolence of the Gods Aumenta ataque, defesa, magia e spirit mais 180% de todos no grupo E isso dura por 4 turnos Ignora dano mágico menos 50% de todo mundo do grupo também por 4 turnos Aumenta mais 50% o dano de Limit Break de todo mundo também por 4 turnos E habilita várias skills por 5 turnos Essas skills vão dar resistência elementais e vão diminuir a resistência do inimigo Se for um inimigo que tem alguma fraqueza elemental Você pode verificar se tem alguma habilidade legal para você usar Essa habilidade tem uma contagem de 6 turnos Trident of the Oracle Recupera mais 150 de MP para todo mundo do grupo Aumenta dano físico e mágico contra seres a 4 mais 50% Por 3 turnos E tem uma contagem de 4 turnos Mas é uma habilidade bem legal Principalmente porque recupera MP A gente sabe que conforme os personagens estão saindo mais fortes E permitindo que você utilize mais habilidades Você vai precisar curar também mais MP por turno E temos aí o Curring de Star's Courage Acho que é isso Auto Revive com 80% de HP Em todo o grupo Por 3 turnos Aumenta mais 100% da resistência do time Por 3 turnos também Tem uma contagem de 5 turnos São habilidades que você vai ter versões dela Mais simples Essas habilidades mais simples E aí você pode usar ela todo turno Então você vai ter versões dela mais contidas Vamos lá falar da rotação Rotação dela É uma rotação um pouquinho complicada Porque depende muito do que você vai precisar Mas a gente tentou montar uma rotação aqui Que funciona na maioria dos casos Primeiro turno Você vai usar o Double Oracle Benevolence of the Gods Mais Curring the Star's Courage Está difícil isso aí Segundo turno Double Oracle Novamente Light of Purit E mais o Trident of the Oracle Terceiro turno A gente vai usar o Limit Break dela Power of the Gods No quarto turno A gente vai usar o Spear Leviathan Olha só que legal Porque ela tem aí Muito buffer com Leviathan Então você vai usar o Spear Leviathan E vai dar um dano aí legal Quinto turno Double Oracle novamente E Light of Purit Mais Light of Eight No sexto turno Você vai utilizar o Power of the Gods Novamente Caso ele não esteja ativado Você pode recomeçar do quinto passo Voltar para o primeiro Caso ele não tenha ativado Ou você repete o quinto passo Você repete no sexto passo também É interessante a gente utilizar o Limit Break dela Ela é interessante De ter o Leviathan equipado nela Tá Então não deixem de equipar o Leviathan nela E tentem fazer um set Que utilize o máximo o Spirit dela Ela usa esse Spirit Para fazer as coisas Então é extremamente importante Vamos falar do equipamento moderado Equipamento moderado A gente vai colocar Holly Wants As Fales Frozen Crawl Lord and Robe De Fire Em Fasburys Viu E dois Luna Freya's Necklace Nos acessórios Nas habilidades Barrier Mage Off Panzer Omega Adventor V E Swarm Six Pride Water Ok Claro o Spirit Leviathan Três estrelas De preferência O dano não é Aqui a gente coloca O dano mínimo De 58 mil A máxima de 69 mil Com uma média de 64 mil De dano Mas isso daí Não é muito considerado Porque você vai utilizar ela Para melhorar o seu time Então O dano pouco importa Ok Já no nosso super equipamento A gente vai colocar Judgment Staff De Fire Em Fasco E o Rashi's Arping E o Nascrove E um Luna Freya's Necklace E um Earth's Chalker Nos acessórios Na parte de habilidades Vamos colocar Boundless Love Green Brilliance Dreaming of Fate E Everlasting Kindness Claro que o Leviathan De novo Três estrelas É o Spirit indicado Para esse set E o dano Fica aí Com mínima de 92 mil Com máxima de 109 mil Uma média de 101 mil Mas novamente O dano não é importante O importante é que Você deixá-la Com bastante Spirit Deixá-la bem Protegida Na parte mágica E E é isso gente Acho que tem uma coisa legal Que eu não falei também Que essa personagem Ela tem A possibilidade De dar counter Mágico e físico Isso é bem legal E eu achei que Pelas habilidades dela Apesar de não ser Muito variadas São habilidades Que você vai Poder Melhorar O seu time Bastante Você vai conseguir Utilizar De forma Inteligente Ela E eu acho Que ela é bem flexível Para diversos times Chuto Que ela vai ser Uma personagem Que vai estar aí Roubando Os tops Se não O primeiro lugar Mas ficando Entre os primeiros lugares Na parte de suporte Bom gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueça De se inscrever Aqui no canal Se você não for inscrito Comenta aqui embaixo O que você achou Qual é o próximo Unity Build Que você gostaria Agradeço todo mundo Que está comentando Nos vídeos Acho super legal Muito obrigado Pelos comentários Vocês ajudam bastante A gente Tá bom E até o próximo vídeo Tchau 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.